Muitas vezes eu quero cantar e não encontro motivos Outras vezes eu quero falar e não encontro palavras Mas o meu pensamento vai longe, ele vai te buscar Vai rasgando o espaço no vento, ele vai te encontrar Nesta minha agonia sozinho, eu começo a lutar Com o meu pensamento em você, eu não sei mais amar E assim vou vivendo de você E assim vou querendo amar você E assim vou vivendo sem você E assim vou querendo você E assim vou ver